Um dia alguém me disse que sem sonho não se vive. Sempre confiei nisso. Quando olho para trás, nem acredito que décadas se passaram. Desde que desembarquei na rua São João, movida a desafios. O ano era 1980. Ali, em uma das vias mais pulsantes da cidade, eu comecei a desenhar a minha história. Minha só não, mas a de milhares de pessoas. Gente que assim como eu desejava um mundo melhor. Um espaço especial e único. Disposta a colocar em prática novas ideias, eu criei um conceito sobre qualidade de vida. Ajudar pessoas a encontrar felicidade. Assim, mais seguras quanto ao futuro, elas teriam tempo para investir em relacionamento. Muitas formaram famílias, fincaram raiz. Tem sido um privilégio fazer parte da biografia delas. Tenho que admitir que não foi fácil chegar até aqui. Mas cada minuto valeu a pena. Minha realização é ter conquistado credibilidade. E de confiança, eu não abro mão. O tempo passou e me trouxe experiência. Aprendi a me reinventar. Inovei. E confesso que gostei de ter mudado. Aliás, estou em constante renovação. Foi assim, superando cada obstáculo, que participei do crescimento de Juiz de Fora. Um lugar com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país. Hoje estou mais dinâmica, competitiva. Ganhei reconhecimento nacional. E prêmios por fazer da tecnologia uma aliada. Caminho para a inclusão social e a sustentabilidade. Com o meu trabalho, pude oferecer centenas de empregos ao longo dos anos. E ao lado dos meus colaboradores, transformei desejos em realidade. E claro, também cresci. É verdade que já tive uma queda pelo litoral. Passei por Angra, Bôzios, Cabo Frio e até Ilhéus. Fui feliz, mas meu lugar é aqui. Tenho orgulho da minha mineridade. Hoje posso dizer que estou presente em cada canto da cidade. Deixei a minha marca. Para mim, valor é ter um negócio focado em gente. Mais do que clientes, aprendi a fazer amigos. Em Juiz de Fora, mudei de endereço até chegar naquele onde me encontrei. Um local amplo, confortável, cheio de estilo. Tudo para continuar sendo a melhor no que faço. Afinal, a chave para o sucesso é não ter medo de ousar e nem de quebrar regras. Costumo apostar naquilo que é capaz de fazer a diferença. Ah, como eu gosto de surpreender e de provocar sorrisos. Muito prazer. Eu sou a Souza Gomes. A 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 Legenda Adriana Zanotto